É onde a água já passou do meu tornozelo e está descendo a água. Essa tem sido a realidade da dona Delice, moradora do Conjunto Primavera em Goiânia. Há quase 30 anos, morando aqui, ela tenta criar barreiras para impedir a invasão da água. Mas ultimamente, sempre que chove, o problema se repete. É água que vem de lá de cima, da rua de lá de cima, vem tudo para cá. Eu, os buracos aí, essas bocas de lobo aí não suportam. Aí entra para dentro dessa área aqui que parece um rio, dá onda, sabe? E agora essa última que teve, quase entrou, faltou pouquinho para entrar aqui dentro de casa. De acordo com os vizinhos, os bueiros do final da rua não suportam o volume de água. A dona Delice mora na rua CP61 com a rua CP59. E o problema deles já vem de muitos anos. Essa tubulação, ela não suporta a quantidade de água que desce das outras ruas, que fica um pouco mais acima aqui no Jardim Primavera. Então, até por conta disso, foram eles que precisaram tomar as rédeas, né? Tomar a atitude para tentar amenizar o problema. Construíram algumas canaletas aqui, uma tubulação que passa embaixo dos lotes. Mas, inclusive, essa aqui, quem construiu foi o seu Chico, que é vizinho aqui, né? O senhor que precisou tomar essa atitude para tentar amenizar o problema? Foi. E como foi? Pois é, eu e a dona Delice, o pessoal aqui, né? Nós comprou o material, nós mesmo fizemos. Eu que fiz, né? Por conta própria. Esse aqui ajudou, mas não resolve? Não resolve, porque essa tampa aí tem que ficar aberta. Porque a água cai e já vai direto, né? Porque fizeram aquela boca de lobo lá. Do jeito que a água vem, ela circula e topa uma com a outra e faz a pressão, a água subir, né? E aí invade a casa de você? Aí invade. O problema dos moradores é o mesmo enfrentado em vários bairros da capital. Atualmente, são 32 áreas de risco e 94 pontos de alagamento, monitorados pela Defesa Civil de Goiânia. Fatores como mudanças climáticas, que resultam num aumento anormal do volume de chuvas e impermeabilização do solo, o que não permite que a água tenha áreas de infiltração. Além da poluição e o entupimento dos bueiros, estão entre os motivos para a falta de escoamento de água, o que produz cenas caóticas, como essas registradas nas últimas semanas. O plano diretor de drenagem urbana vigente em Goiânia é de 2005, quase 20 anos atrás, e abrange apenas 60% da área urbana da capital. O novo plano passou a ser elaborado pela Prefeitura de Goiânia em 2023, por meio de convênio firmado com a Universidade Federal de Goiás, a UFG. A parceria desenvolve um conjunto de estudos técnicos-científicos que vão embasar a elaboração de propostas. Segundo este professor, que é um dos coordenadores do projeto, cerca de 70% do plano já foi elaborado. Semana passada nós enviamos a primeira versão do prognóstico para a Prefeitura, o diagnóstico já vinha caminhando. Então o diagnóstico é uma fase mais trabalhosa, em todo plano o diagnóstico é uma fase bem trabalhosa, porque se precisa fazer levantamento, no nosso caso, levantamento de campo, de mais de 400 quilômetros de córregos, com todas as pontes, bueiros, todas as travessias de ruas de córregos. Então isso aí foi levantado, foi documentado. E também a parte de microdrenagem com mais de 60 mil bocas de lobo que precisaram ser cadastradas. O diagnóstico levou cerca de um ano para ser concluído. Os pesquisadores apontaram que o problema mais comum são as tubulações antigas e incapazes de aguentar a força da água. Isso ocorre por quê? Porque elas foram projetadas para uma condição bem menos rigorosa do que a gente tem hoje, seja de ocupação de solo, seja de precipitação. Então com essa identificação, sabendo quanto é mais ou menos os valores, nós conseguimos propor principalmente medidas que vão reduzir a vazão. Então nós vamos trabalhar na vazão e não na ampliação das obras para termos uma melhoria da drenagem aqui na cidade. Uma audiência pública deve ser realizada em dezembro, quando o plano de drenagem será apresentado para a população em geral. A intenção é de que o novo plano seja implantado ao longo dos próximos 30 anos, com um orçamento previsto de 2 bilhões de reais. As prioridades devem ser os córregos Botafogo e Cascavel, que sobrecarregam o Ribeirão Anicuns. Quando nós começamos as discussões de qual vai ser a tendência para a cidade, então nós mudamos basicamente a forma de você planejar a drenagem na cidade, as estruturas de drenagem e vamos potencializar, vamos focar principalmente na questão de armazenar. Por quê? Quando você faz uma melhoria em um determinado ponto, basicamente você tira a inundação de um ponto e joga para o outro. Então quando você armazena, você já retira imediatamente nesse e já melhora o seguinte. Então no lugar de você piorar o seguinte, você já começa uma melhora. Além dos grandes alagamentos e enxurradas registrados nos pontos mais críticos de Goiânia, o essencial é também resolver o problema da dona Delice, que chega a ficar noites em claro quando chove forte. Quando chove eu não durmo, porque enquanto a chuva não acaba, eu não durmo com medo de entrar, né? A água e não tem por onde sair. Aí eu tenho que ficar tirando com as vasilhas e jogando para cá, sabe? Para poder, falei, tem buraco aqui no muro para todo lado, na parede ali, tudo tem.